O WhatsApp afetou a minha vida nessas 72 horas que ele parou porque eu tenho outros trabalhos, fora o que eu tenho, que me ajudam muito esse trabalho, que eu preciso do WhatsApp porque é minha ferramenta agora de trabalho hoje em dia, minha ferramenta de trabalho e como agora ele deu essa parada de 72 horas, eu não sei como eu vou fazer para poder agilizar esse meu trabalho. Eu estou trabalhando com pedidos de alimentos, esses alimentos são feitos através do WhatsApp, os pedidos dos clientes, mandam para mim o cardápio através do WhatsApp, tudo direitinho, então ficou mais difícil agora porque através do WhatsApp que eu vou mandar os pedidos e também resolver outros problemas em relação ao pedido, outros pedidos que não faltaram ou de clientes, aí fica difícil para mim sem o WhatsApp agora. Eu estava em casa de boa, aí do nada parou. Aí eu vim, na fé tinha marcado com o irmão de correr, não sabia que ele ia aparecer e na fé, tipo, se eu não tivesse parado eu estaria em casa. Eu trabalho com isso, eu fecho meus trabalhos por lá, então o WhatsApp não está funcionando, é um problema gravíssimo para mim. Como que eu vou fechar meus trabalhos? Como que eu vou conseguir dinheiro? Eu estou aqui nada e nem ninguém fala o porquê saiu do ar, o porquê está assim. A gente merece uma explicação, pelo menos. A gente está aqui, está tendo guerra civil no cinema, vai ter guerra civil também aqui no Brasil daqui a pouco. Além do impeachment, vai ter uma porradaria por causa desse WhatsApp. Justamente para não afetar, a gente procura outros caminhos, né? Fui atrás de outro aplicativo, como tem exames de filho, comunicação com amigos, com parentes, então a gente já procura outro mecanismo para se comunicar. Então assim, a gente se sai, né? Música